Eu não jogo tudo pro ato que depois sou eu mesma que vou ter que catar. Cadê o cretino do Miltinho? Olha, eu só não piso na cara dele porque eu detesto pisar em falso. O que é isso, Kelly? Encontre a paz e equilibre o interior. Equilibre só se for pra me equilibrar na cara do Miltinho. Ele fez uma bagunça aqui na academia. Sumiu com as fichas dos alunos antigos que estavam aqui. Eu odeio ele. Sabia que eu odeio ele em coreano? Eu não gosto dele. Eu vou matar ele. Sabia que eu vou matar ele em coreano? Ele vai matar ele. Kelly, sai daqui agora. Sabia que sai daqui agora em coreano? Tchau, tchau, tchau. Salve, tuqueira da massa brasileira. E aí? Queria falar comigo, meu irmão? Primeiro, eu não sou teu irmão. Segundo, cadê as fichas dos alunos que tu fez sumirem aqui do computador? Como é que eu vou saber? Miltinho, olha aqui, bem no fundo dos meus olhos. Fala que não foi você que sumiu com as fichas só pra me sabotar. Vai? Tá bom, fui eu. Fui eu sim, eu fiz isso mesmo pra acabar com você. Miltinho, volta aqui. Volta aqui. Não. Escuta aqui. Em vez de trabalhar, fica me atrapalhando. Pelo amor de Deus, volta aqui. Volta aqui. Volta aqui, amor. O que é isso? Olha aqui, vamos voltar. Não. Eu, hein. O que é? Eu tô atrapalhando alguma coisa? Sim. Não. Pera aí, quem tá mentindo? Meu tio. Confesso que agora eu fiquei perdido. Ah, que ótimo. Ficou perdido? Então você ficou que nem as fichas. Que o sem noção do Miltinho apagou do computador. Mas o erro é meu. Sabe por quê? Por quê? Porque não dá pra confiar em homens. Calma aí, é tu, cara. Ai, olha aí. Miltinho, você precisa mudar esse seu jeito de ser, rapá. Que jeito de ser, rapá? Isso é idiota, mano. Quem lá tá bravo é contigo, viu? Mentira. Não fui eu, tá? Por que você mentiu? Que eu sou o grande vilãozão dessa academia, Milton, rapá. Pra ela me respeitar, ela tem que ter medo de mim, a tuca. Enquanto você quer afastar essa mulher, eu quero ficar com ela pro resto da vida. Eu só não sei como. Vem cá comigo aqui. Vem cá. O quê? Já tentou sequestro? Tá maluco? Ué? Tá maluco, Miltinho. Miltinho, as mulheres têm que ser tratadas como flores. Como flores? Tratar um cacto como flor é um desafio, rapaz. Eu vou te ajudar a conquistar a tuca. Imagina, virou a Nossa Senhora do Bom Retiro agora pra me ajudar. Porque pra mim é bom, se tu conquistar a tuca vai ser bom pra eu conquistar a Academilton. Ô, Miltinho, eu tô falando aqui de amor, mano. Eu também. De amor é mim mesmo, é meu bolso. Será que ele fugiu? Só se for de você. Odete Regina, para com essa mania de ficar querendo pegar o que é meu. Seu. Imagina. Ele é meu número. GG. Grande e gostoso. Seu número é 190, porque você é um crime ambulante. Ah, e o seu eu e o seu tio, que você é mó golpista. Fica dando em cima de homem, mas é casada. Futura ex-casada. E sem tempo pra ficar disputando homem com você. Aliás, Odete Regina, você lembra do nosso lema? Salsicha pequena nem pensar. Não, não, não. O outro, o outro. Brigar por comida sempre. Brigar por Márcio jamais. Então quer dizer que se o Sidney topar... De dia, o Sidney é seu. E de noite, o Sidney é meu. O Sidney é nosso. O Sidney temo bem.